Ah, não, não, não. Me desculpe mesmo. Por favor, não corra de mim. Mas eu te parecia um louco. Me desculpe, eu estava distraído. Distraído, ah? Bom, qual é o seu nome? Eu sou a Pick Cake. Conhecida como Cake. Que quase que roubaram o meu apelido. Me desculpa. Yeah. Tá bom, vocês dois? Oxi, o que é isso? Bom, até que você é fofinho. Você que ele gasta o Pick Cake, tá bom, Loica? Não tem que fazer nada com o que ele gaste de você. Aí, minha tia, raiva. O que é isso? Bom... Obrigado.